Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2064, de hoje, sábado, 18 de... Agosto de 2012, vamos às manchetes. Proposta para encerrar a greve, governo dá 15,7% a servidor. Na sessão de mulher, Bataclan de Gabriela é só tentação. Promoções loucas em shoppings, você vai saber logo mais ao longo do jornal. Milagre! Ele só está vivo por vontade de Deus, você vai saber a respeito do homem que sobreviveu ao verganhão. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias, o site Ofuxico e Copiadinha do Dia. Hoje tem que ser o meu set da coleção Arte do Dia. Amanhã tem nova cartela. Se não tem R$2,90, você vai receber a 12 copos. São produtos exclusivos. Saiba mais na edição de hoje de um dia. Coleção Arte do Dia, o seu jornal do dia. Bom dia, como o Rio gosta de ver. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber logo mais ao Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, o homem vai a padaria e pede para o balconista. Cinco pães, por favor? Ela responde. São cinco pães, senhor. Ele pega seus pães e vai embora. No outro dia, ele volta a padaria. Um pães, por favor? Ela o corrige de novo. Um pão, senhor. Ele, irritado, pega o pão e vai embora. No outro dia, ele volta novamente a padaria. E fica parado diante da balconista pensando em algo. Para irritá-lo, pergunta. Está pensando se é pão ou pães que vai querer? Não. Estou pensando se te mando tomar um fiofó ou fiofóis. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Proposta para encerrar a greve. Governo dá 15,7% a servidor. Aumento para 500 mil trabalhadores da União deve ser parcelado em três vezes. Planejamento diz que negociação atingiu o limite orçamentário. O NB e outras cinco universidades federais voltam ao trabalho. Mas as do Rio decidem manter a paralisação. Detalhes na página 19 do dia. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, era a vida real. A mãe que levou uma escola ao pódio do ensino. Na página 20 do dia, promoções loucas em shoppings. A palavra loucura se espalhou pelas vitrines para batizar liquidações de outono e inverno com desconto que passam de 80%. É preciso prestar atenção às regras de trocas para não se decepcionar. Na página 27 da sessão Saúde, começa a vacinação contra todas as doenças. Gotinha, agora será injeção. Na página 22 da sessão Economia e INSS, decide rever benefícios de 13 mil aposentados e pensionistas do Rio. Na página 13 do dia, milagre. Ele só está vivo por vontade de Deus. Mulher de Eduardo Duarte só acreditou que ele sobreviveu ao vergalhão quando o viu ontem. Nossa. Caraca, hein. Na sessão de mulher, Bataclan de Gabriela é só tentação. Mulheres caem de amores por lingerie sensuais e retros usadas na novela. Ravine Trindade é uma das moças do Cabarela TV. Detais na página 36 do dia. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Kristen Stewart cancela a participação no Visual Music Awards. Ela não queria encontrar Robert Pattinson no evento. Após a tradição revelada, a vida de Kristen Stewart criou de pernas para o ar. Agora, segundo o jornal Daily Mirror, a atriz teria preferido evitar encontrar Robert Pattinson em público e cancelou sua participação no VMA Visual Music Awards. Ela veio viajar para o Canadá para promover seu novo filme. Antes do escândalo, os chefes queriam que Kristen e Robert fossem convidados surpresos, disse uma fonte ao jornal. A ideia era de que os dois apresentassem o prêmio juntos, mas isso mudou, completou a fonte. A semana de entrega do MTV Visual Music Awards será no mês que vem em Los Angeles. Kristen teria preferido ir ao Festival Internacional de Cinema em Toronto para promover seu novo filme, na estrada, dirigido pelo brasileiro Walter Salles. Jesus Luz passa algumas horas no hospital. O ator de guerra dos sexos fez exames em hospital na Gávea. Jesus Luz foi parar no Hospital São Vicente na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, ontem, sexta-feira de 2017. Segundo sua assessoria de imprensa, o DJ e agora ator da Globo foi se submeter a alguns exames de rotina e permanecer no local por algumas horas apenas. Foi apenas um check-up, informou a assessoria em conversa com o fuxico. Jesus está no elenco do remake de Guerra dos Sexos, próxima hora das sete da noite, escrito por Silvio de Abril, com previsão de estreia para o primeiro de outubro. Ele será Ronaldo, funcionário da loja de Charlot, personagem de Jenny Rabat, onde trabalha Juliana, personagem de Marianne Chimenez, por quem se apaixona e interage disputar o amor da moça pelo motorista da família, vivido por Reinaldo de Aniquino. Marido de Ana Maria Braga descobre pai milionário aos 38 anos. Candidata a veeador em São Paulo, Marcelo Frizzoni declara sua paixão pela mulher e política. Diz ainda que não precisa de dinheiro. Há um mês, a rotina de Marcelo Frizzoni mudou. Às cinco e meia da manhã, Marido de Ana Maria Braga, que passou parte da vida no Jardim Europa, bairro 9 de São Paulo, já se prepara para atravessar a cidade e conhecer de perto os dramas vividos pela população. Na quarta-feira, dia 15, o empresário que é a candidata à Câmara dos Veeadores pelo PT, Partido Progressista, chegou a São Miguel Paulista às 6h15 da manhã, na companhia de Fernando Haddad, candidato PT à Prefeitura de São Paulo, no centro da capital paulista. Os dois andaram a pé pelas principais ruas e conversaram com os trabalhadores. Nas outras eleições, eu não fiz campanha. Achei que seria simples, mas aprendi que o importante é fazer esse corpo a corpo. Já passei por São Miguel Paulista, por Guaianazes, por Itaquia e por Arto Alvim. Uma loucura. Mas é preciso olhar no olho das pessoas e conhecer a realidade delas. Hoje, tomei uns 300 cafés, provei uns 200 gols de cenouras e tirei desenhos de fósseis. As pessoas queriam conhecer de perto o marido da Ana Maria Braga, contou Frizzoni, bem humorado. O empresário fala ainda o que acontece com quem é casado com mulher famosa. Estou vivendo a mesma situação do deputado Fábio Faria. Ele estava em seu segundo mandato, tinha feito tanto na política, mas ficou conhecido como o namorado da Sabrina Sato. Acontece. Aos 42 anos, Marcelo não se importa de ser ofuscado pelo brilho da prevenadora do Mais Você da Globo. E apesar de saber que ela não poderá participar da campanha, acredito que o apoio da mulher vai impulsionar essa candidatura. Ela abomina a política, não suporta ler matérias sobre corrupção, mas sabe que sempre sonhei em atuar nessa área e me apoia 100%. Eu jamais me candidaria se ela fosse contra. A Ana sabe que meu objetivo é cuidar da cidade e não tirar proveito financeiro, afirma. Casado com a estrela da Globo há 5 anos, Marcelo Frisões já ouviu todos os tipos de insinuações e acusações, inclusive de que teria se casado com ela com o interesse. Como argumento é que ele se apoia em um fato que ele garante. Sua conta bancária sempre foi privilegiada. Bem nascido, o bacharel em direito já comandou um escritório de advocacia, bares de luxo, empresas de comunicação e atualmente de 3 empresas. Frisões de comunicação civil, sul da Globo Pecuária e Frisões de distribuidores de combustível. Posso dizer que ganhei na Mega Sena 3 vezes na vida. A primeira foi quando meus filhos nasciram com saúde. A segunda foi me realizar um casamento com a mulher mais verdadeira e especial que já conheci, que é a Ana. E a terceira foi receber uma aliança fantástica do meu pai biológico. Frisões conta um caso curioso. Durante 38 anos sua mãe escondeu a verdadeira identidade de seu pai biológico. Mas ao saber que o ex-namorado de juventude estava à beira da morte, ela resolveu abrir seu coração para que pai e filho pudessem se aproximar. Pai é quem cuida e dá amor. Ano meu pai, que me passou todos os seus princípios. Mas minha mãe achou justo que eu soubesse a minha verdadeira história antes que meu pai fosse embora. Quando soube que ele tinha sido meu primeiro patrão, fiquei chocado. E estive ao seu lado um bom tempo sem saber de nada. Foi então que o Marcelo resolveu marcar um encontro com o pai para saber os detalhes da história. E tentar se aproximar das duas irmãs que conhecia desde a infância. Tempos depois o empresário morreu e Frisões herdou uma bolada. Eu já tinha uma vida confortável e esse dinheiro garantiu o meu futuro e dos meus filhos. Por isso afirma, quero entrar na política por pôr a paixão e não passo já meu nome com falcatruz. Se eu chegar lá e me decepcionar com o que encontrar pelo caminho, termino uma mandata e abandone os sonhos de vez. Até lá, Frisões continua forte na campanha do PP que tem como presidente o polêmico Paulo Maluf. Aliás, o primeiro político que Frisões votou em sua vida. O senhor Paulo ganhou unanimidade na cidade por ter feito grandes obras. Mas como governador, ele está rodeado de muitos profissionais. E pode ter sido mal assessorado. Eu não defendo o Henrique Milho. Não sou sombra do Maluf. Portanto, só afirmo que tenho certeza. Ao contrário de muitos candidatos que ganham 10 segundos na campanha televisiva que começa na terça-feira, dia 23, no caso. Frisões festeja... Não, terça-feira é dia 21. Terça-feira é dia 21. Frisões festeja os 30 segundos de age. Ganhei um presente do partido. Mesmo sabendo que com 30 mil votos eu conquisto a vaga, espero obter o 30 mil votos. Vou festejar muito ao lado da minha mulher e dos meus filhos. Em minha campanha, Frisões diz ter solucionado uma pendeia judicial acionada por sua ex-mulher, Patrícia Palma, que alegou a falta de pagamento e pensão de seus filhos. Esse é um problema que vai enfrentar o resto da vida. A questão não é financeira, garanto. Além de pagar os 10 mil reais determinados pelos filhos, eu ainda dou apartamento. No início do ano, banquei meu filho em um curso em Londres e Paris. Em julho, ele foi para outra escola na Califórnia. Minha ex é uma ótima mãe. Porém, sei que está atenta a todos os meus passos. Na casa dela, eu sou mais famoso que a Avenida Brasil finaliza. E agora, a última do jornal André Murim. E a última do jornal André Murim, jornal cheio de notícias até o fim. Zilu conta detalhes das separações da Zezé de Camargo. No vídeo realizado em seu apartamento, a ex-mulher do cantor disse que eles continuam amigos. O anúncio sobre as separações da Zezé de Camargo e Zilu agitou o Brasil. Para falar sobre a decisão do casal que não divide o mesmo teto há dois anos, Zilu recebeu a equipe da revista Cláudia em duas ocasiões. A primeira delas, ela abriu as portas de seu luxuoso apartamento em Miami. Há poucos dias, a reportagem agendou outro encontro na maçã que Zilu ainda divide com o Zezé de Camargo em um condomínio na Grande São Paulo. Nas duas sessões de entrevista, ela falou sobre o fim do casamento, sexo, paquear e planos para o futuro. A matéria completa você confere na edição de setembro da publicação. Muito obrigado pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2064 de hoje, sábado, dia 18 de agosto de 2012. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se repartiu e não tira a boa vida, pessoal, pessoal. A comenta hoje, ele fica ao contigo, hein? Assim é a vontade. Tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL